Tchacanuca Tchu Tchu E você pega o trem, na pênis, deixam as três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho, tira uma pestona E come os remelex lá em Carolina Bom americano entra dentro do bar Mas a brasileira está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Tchacanuca, there you are Vou, 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 vou encontrar Um certo alguém que lá me espera na estação Um certo alguém I used to company, but Pois tem cara de Spencer Tracy Quero chegar Pois sei que lá vai ser pra lá de bom So, Tchacanuca, Tchu Tchu Wanda, Tchu Wanda, Tchu Wanda, Tchu Wanda, Tchamu Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca E você pega o trem na pêncil, vem e fecha umas três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho, tira uma pestona e come os remelex lá em Carolina Bom americano entra dentro do bar Mas a brasileira está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Chakanuga, there you are Vou, vou, vou encontrar Conserto alguém que lá me espera na estação Ah, é um certo alguém I used to company place Pois tem cara de Spencer Tracy Quero chegar Pois sei que lá vai ser pra lá de bom Sou o Chakanuga, tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua Ha, 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 chuchu